É um prazer tão grande chegar até você novamente para trazer a bendita Palavra de Deus ao seu coração. Todas as vezes que Deus me concede o privilégio de chegar aqui, eu venho com muito temor, mas exatamente com uma responsabilidade tão grande de poder dividir com você a bendita Palavra de Deus. Cada dia, para mim, é esse desafio de proclamar a verdade da Palavra ao seu coração, sabendo que o Senhor Deus é bom, sabendo que a misericórdia dele dura e dura para sempre. Como eu gostaria de possuir palavras que conseguissem traduzir de uma forma tão clara do amor de Deus pela sua vida. As minhas palavras, igual que a pregador sobre a face da terra, são palavras tão pobres para poder mostrar toda essa realidade. Mas basta você contemplar a cruz. Quando você contempla a realidade da morte de Jesus em seu lugar, de repente, seus olhos podem contemplar essa realidade do amor maior. Jesus Cristo morrendo, dando a sua vida para que você pudesse experimentar a vida que Ele conquistou para você. Sempre você deve entender que a nossa história, ela está sendo escrita. Ela não está pronta. Ou seja, cada dia, você pode estar construindo aquilo que Deus sonhou para você. Hoje, eu quero plantar no seu coração uma semente, a semente da Palavra de Deus. No Salmo 126, o versículo de número 4, diz assim, Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Eu vou ler. Novamente diz, Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Há um grito aqui. Há um clamor que mais dia, menos dias, com certeza você também vai dizer, restaura-me, Senhor, restaura-me. O que é restaurar? É voltar a ser aquilo que Deus sonhou. Restaurar é fazer algo tão lindo que você não vai perceber nenhum tipo de remendo, nenhum tipo de situação, não vai ter cicatriz alguma mais. A restauração é voltar ao início. Restaurar é exatamente voltar como era antes. É isto que é o clamor do coração do homem. Por mais que você tente sufocar esta realidade, dentro de você existe como que um clamor, sabe? Existe um grito, existe como que um vazio dentro da sua alma, mas um vazio assim tão grande, mas grande mesmo, mas esse vazio, ele tem a forma de Deus. Em outras palavras, somente Deus é que pode preencher esse vazio. Então, aqui, quem escreveu esse salmo inspirado pelo Senhor, ele começa fazendo uma oração, restaura-me, Senhor, restaura-me, Senhor. Agora, Deus, ele não tem uma cesta de lixo. Se você contemplar o trono dele, não tem uma cesta de lixo. Em outras palavras, ele não quer jogar você fora, ele não te vê como lixo, ele não te vê como escória, ele não te vê como nada, ainda que as pessoas em sua volta possam dizer para você, você é nada, ninguém se importa com você, nem Deus está aí para você. Pelo contrário, hoje, Deus me traz aqui. Dizem sair da minha casa para chegar aqui, exatamente para falar que ele se importa com você, que ele te ama, que ele tem o melhor para o seu coração. Não adianta você buscar essa restauração na bebida, nas drogas, no sexo, correndo de um lado para o outro, buscando sentido, a restauração para a vida. Você nunca vai encontrá-la. Sabe por quê? Porque somente Deus é que pode fazer esse milagre. Somente Ele que pode fazer. E para Ele, não há impossíveis. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Não existem impossíveis para o Senhor. Mas, como que é esta restauração? Como que Ele pode restaurar? No texto que eu li, diz, Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. No deserto, não existem rios. No deserto, não existem lagos. No deserto, não existem córregos. No deserto, não existe apenas sequidão. Aquela terra tão córreta, quebrada, sem vegetação alguma. Deserto é deserto. Mas aqui, o clamor. O salmista diz, Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Ou seja, daquele lugar onde, um tempo atrás, a água passou, mas agora é apenas lembranças, só saudade. Não existe mais absolutamente nada. Mas Deus pode encher aqueles leitos secos de água. Em outras palavras, toda sequidão na sua vida. Tudo aquilo que você acha que é impossível, tudo aquilo que hoje está sempre tão amargo, tão feio, tão deformado, tão nada. Ele pode, sabe por quê? Porque Ele pode fazer chover no deserto. É isso que Ele quer e é isso que Ele tem. Quando essa verdade passa a ser patrimônio na sua história, tudo, mas tudo mesmo, vai ficando diferente. Porque Ele diz, Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. E como Ele faz? Ele faz chover lá na cabeceira daquele rio que secou, daquele córrego que secou, e vem as águas torrenciais. E por onde essas águas passam, novamente a vida brota, as flores, tudo germina a um colorido. Quem sabe você tem vivido, assim, esse deserto da vida, essa solidão que incomoda. Sabe aquele, parece que o sol é tão calificante, você olha pro chão, não vê nenhuma flor, não vê nenhum pássaro. Parece que as coisas estão, assim, tão secas, na verdade. Mas para isso que Jesus Cristo veio, para transformar o deserto do seu coração em um jardim. É isso que Ele faz. Sabe por quê? Porque um dia Ele fez na minha vida. Ele transformou o meu coração. Era seco, era vazio, era marcado apenas de espinhos e abróleos. Ele transformou em um jardim. Isso aconteceu no dia 19 de maio de 1966, quando eu disse, Jesus, eu me entrego a Ti. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Quando eu me entreguei a Ele, todo mundo. É tão interessante que nós, os homens, somos assim como as águas, não é? Quando as águas se encontram, elas aumentam, não é assim? Quando você vem, não importa que seja, você é um córrego pequenininho, mas quando encontra com um rio caudaloso, não é assim? As águas se misturam. É isso que Deus tem para a sua vida. Deus quer que você o conheça. Não procure imaginar que Deus está lá em cima, tão longe, tão afastado, tão indiferente, tão alheio a você. Pelo contrário, Ele te ama, sabe? Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Ele tem o melhor para você. Não é uma questão de você chegar diante dEle só com seus porquês, com as suas indagações, porquês, porquê aquilo, no momento quando você permite que no meio da escuridão da sua vida, a luz seja acesa, você vai perceber de uma forma tão clara os caminhos do Senhor. É por isso que nós lemos na Bíblia uma advertência dizendo, Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Quando você se aproxima dEle, sabe? Você vai começar a conhecer Deus, a conhecer os caminhos dEle e a aventura mais fascinante que você pode experimentar aqui na Terra é conhecer Deus, é conhecer os caminhos, é conhecer os propósitos, é conhecer acima de tudo aquele projeto que Ele tem para a sua vida. Você não precisa mais continuar vivendo apenas no deserto. Deixe, deixe, deixe aquilo que está aí tampando seus olhos ser arrancado, sabe? A incredulidade para que seu coração seja cheio de fé, cheio de uma certeza, cheio de uma convicção que Deus te ama tanto que pode fazer chover em seu deserto. E o melhor de Deus será a realidade para a sua história. Isso não é para amanhã, isso é para hoje. É para hoje mesmo, quando você escolhe, quando você escolhe viver esses caminhos que Deus tem, quando você escolhe caminhar no projeto de Deus para você, quando você escolhe o Senhor, tudo passa a ser tão diferente. Mas, para que isso se torne realidade plena na sua história, eu quero deixar um convite com você. Esse telefone que está aí, 3429-950, é o nosso telefone. Ligue para nós. Às 24 horas, você pode ligar. Nós vamos ouvir você. Exatamente. Queremos te ouvir, mas nós vamos orar por você. Queremos interceder para que realmente chova nesse seu deserto. Para que todas aquelas áreas que você percebe que estão tão secas, possam experimentar essa chuva da graça, da bênção e do favor que Jesus Cristo conquistou ali na cruz. Para que você possa realmente experimentar no seu dia a dia, ver a experiência tão gloriosa que seu deserto passou a ser um jardim. Esse telefone bate para outras pessoas também, 3429-9550. Qualquer dia, em qualquer horário, você pode ligar, sem constrangimento algum. Do outro lado da linha, você vai ouvir a palavra de Deus, vai ouvir uma mensagem para o seu coração. Mas, acima de tudo, você pode chegar com aquela convicção, com aquela certeza tão bonita que o seu deserto vai se transformar em um magnífico jardim. E amanhã, se Deus permitir, nesse mesmo canal, nesse horário, eu quero voltar para a Bíblia aberta para continuar a profetizar vida ao seu coração. Até lá, no nome de Jesus. Amém. Amém.